E aí galera, beleza? Vamos nessa. Ah, tô saindo aqui agora, da onde eu estou parado aqui na Granja Julieta, e vou pegar marginal novamente, sentido osso. E aí, agora são 9 e 7, vamos pegar aí, marginal sentido osso, e vamos ver aí se a gente grava alguma besteira aí da galera aí. Não sei se a câmera tá pegando legal, eu acho que não, mas se tiver pegando legal eu vou pôr o vídeo aí, beleza? A gente vai aí. E vamos escutando uma musiquinha, ou uma reportagem. E o que começa é que o oficial de notícias apresentou-se na residência oficial, telefonou ao advogado, conversou com aliados, e só depois disso, aceitou a entrada do oficial de notícias, e isso demorou 1 hora e 10 minutos. O oficial de notícias antes já saiu da residência oficial, a residência foi cercada para evitar manifestações, ele não vai sair, e segundo a assessoria também, ele não vai dar informações. O que aconteceu na prisão desse helicóptero? E aí na frente aí tá o novo Cobalt LTZ, vou falar pra você, a lanterna ficou legal, mas não sei, a lanterna me faz lembrar um pouco o HB-20. Minha percepção, minha opinião. Não é nada realmente, ah, é igual ao HB-20. Não, ela me lembra o HB-20. Ficou muito bonita a lanterna traseira do novo Cobalt. Na verdade eu acho que o novo Cobalt ficou bonito. A nova cara dele aí ficou bem diferenciada. Ficou legal. Esse aqui que tá na minha frente é um LTZ. Deve ser o automático. Bem melhor que o outro. Boazinha aqui são estreita pra caramba. Paralelo de pílpido ainda. Vou ligar o ar-condicionado que já tá esquentando já. O ar-condicionado eu liguei no 23,5 e meu carro marcou a última posição quando eu cheguei. Tava marcando 7,5 km por litro. Aí com o ar-condicionado vamos ver como que ele faz agora na marginal com esse álcool do Posto Ipiranga. Bom, estamos em São Paulo. Aí tá o trânsito. Corte canovo aí na frente, sedã. Tentar sair da local e ir pra Expresso. Expresso é 70, aqui é 50. No local parece que tem mais radar que a Expresso. Não vai ter muita escapatória não. Tá tudo parado. Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eita, que o caminhão fechou o Peugeot E o Peugeot entra na minha frente Sem dar seta E aí, você acha certo o que o caminhão fez? Eu não acho Mas fazer o que? Aí, ó Tô falando, mano E caminhão é na faixa da direita Caminhão tem que ser na faixa da direita Mas enfim, no Brasil não tem punição, não tem lei Tem fiscalização pra isso Falei nos Cobalt Tem um guiche aqui Levando três Cobalt zero Sem placa Possivelmente ele tá indo pra concessionária Aí você chega na concessionária pra comprar seu carro zero Pense que ele não rodou nada Seu carro já tá rodando na marginal Gastando pneu traseiro aqui, ó Rodando forte com o pneu traseiro E o cara tá uns oitentinho ali, viu? Com o guiche ali, ó A música é óleo vermelho do cartão inicial Aí ele tá levando uma Tiguan Tá levando uma Tiguan usada Porque a placa já tá lá em cima Aí ao invés de ele deixar a Tiguan rodando com o pneu traseiro Ele coloca o carro zero Pra rodar com o pneu traseiro gastando Pra rodar de baixo tem que ser assim Acelerar Ligar certo e entrar Se não os motoqueiros não deixam Um radarzinho Tô 60, tranquilo Aqui é 70 Não é melhor a Tem thatfruma Não te dá pra rodar com o pneu traseiro Não te dá pra rodar com o pneu traseiro Estou pr thatchn Бог Quando um Strike Então vamos brown impressão É esse o central Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal